E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez e é o seguinte Eu não lembro se eu já gravei react pra esse grupo ou não A2B ou Hub, não sei qual é a pronúncia correta Mas eu vi nos últimos dias, quer dizer, nas últimas semanas Muita gente pedindo pra eu gravar react pra esse grupo Que pelo visto é um girl group E vamos lá, não tenho a menor ideia do que eu vou ver Não tenho nem expectativa nenhuma Então vai ser uma boa experiência Porque na minha memória, eu nunca gravei nada pra elas Vai ser legal Link do vídeo original aí embaixo na descrição Vamos lá em 1, 2, 3 Foi What? What? Caralho, você me lembra um pouco a Sunmi, viu menina? Alguns traços do rosto E você me lembra a Doion? What the fuck? Eu tô curioso pra ouvir a voz daquela guria essa De cabelo curto Eu tô marcando o beat com a minha mão Adoro música que tem uma pegada assim Ai, eu sou certeza vai pra minha polícia Eu imaginei aquele ser brata A música é boa, velho A música é realmente boa Eu não consigo escolher uma favorita até agora, velho A música é boa, velho O que é a música que eu soube? Não vou ter mais A música é muito importante A música é uma coisa que eu soube A impressão minha ou a coreografia tá, tipo, bem inspirado em um pouco de cultura árabe barra indiana? Vamos lá galera, é o seguinte, interessante, eu gostei da música sim, tá, provavelmente vai pra minha playlist, obviamente a partir de agora eu vou dar uma olhada em outros canais que gravaram react pra essa música, provavelmente só de canais que eu conheço, porque é meio complicado, eu não gosto de arriscar, tipo, assistir react e... De uma música ou de um grupo que eu não conheço, vindo de um canal de react que eu não conheço também, sabe, porque eu não conheço a personalidade da pessoa, não conheço como é que ela é, não conheço o gosto musical, mas, cara, eu... Provavelmente isso vai pra minha playlist, a música é interessante sim, esse beat de reggaeton marcado, bem simples, mas é legal, eu não consigo negar, esses beats de reggaeton são muito simples, não tô falando só no Kipop, tô falando até nas músicas originais mesmo, daqui da América Latina, o reggaeton original. É marcado, é simples, mas é cativante, não tem como ficar parado. E quem sabe eu acabo viciando, né, nunca se sabe, tipo, primeira vez que eu gravei react pro Mamamoo e pro GXID, eu nunca imaginei que eu ia ficar viciado nos dois grupos. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vejo vocês amanhã e até lá, tchau, tchau, fui!